Fala galera do canal, Pablo aqui novamente, dessa vez eu tô trazendo aqui os jogos da segunda-feira Separei aqui 6 jogos aqui pra vocês, o primeiro jogo é Cruzeiro contra o Grêmio galera Aqui eu vou de Cruzeiro, não perde, o jogo, o ambos marcam hein galera Aqui no jogo Austrália e Alemanha pela Copa das Confederações Eu vou de Alemanha aí galera, Alemanha vence Separei aqui outro jogo também do Campeonato Boliviano, Sportbos e Real.C, jogo de ambos marcam hein galera Aqui pelo jogo da Série C, o Botafogo e o Remo, jogo de Botafogo vence ou abaixa de 2,5 hein galera Em Lováquia é Sub-21 contra a Inglaterra, jogo de ambos marcam hein galera A Polônia e a Suécia é Sub-21 também A Polônia e a Suécia galera, jogo de Sub-21 também, jogo de ambos marcam hein Enfim galera, esses foram os palpites da segunda-feira Já deixem o like aí pra fortalecer, se inscrevam no canal, vamos bater 200 inscritos aí Ativem o sininho pra se notificar quando tiver vídeo novo hein galera Vamos bater essa meta aí 200 inscritos, deixem o like e valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!